São eles, Fabiana Mürer e Murilo Endres, os eleitos atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico 2010. Gostaria de dividir com todos os meus companheiros, porque eles sabem que a gente sofre tudo junto, não tem ninguém que sofre sozinho lá. Fiquei muito contente de ter recebido esse prêmio, ter sido eleita a melhor do Brasil, reconhecimento de todo o ano, todo o esforço que eu tive. Murilo, capitão da seleção, tricampeã mundial de vôlei, concorreu ao prêmio ao lado do judoca vice-campeão mundial, Leandro Guilheiro, e do rei das piscinas, o nadador César Cielo. Já a melhor no salto com vara do mundo, disputou com Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática, a mais jovem campeã da Copa do Mundo da modalidade, e Juliana e Larissa, pentacampeães mundiais no vôlei de praia. Primeira dupla a concorrer ao prêmio de atleta do ano. Elson Miranda, técnico de Fabiana Mure, e Bernardinho, comandante da seleção masculina de vôlei, levaram o prêmio de melhores técnicos de 2010. Eu acho que a seleção de vôlei ganhou dois prêmios hoje. Ganhou um prêmio da seleção e esse prêmio que é um prêmio coletivo. Apenas estou representando a comissão técnica e jogadores que brilharam esse ano. Eu sou apenas um representante de um grupo, mas não é individual, não é meu, é nosso. Foram premiados ainda os melhores atletas de 47 modalidades. Fiquei muito feliz de poder estar representando a ginástica aqui. Agora esperar que o ano que vem seja melhor. E também os Paralímpicos, que se destacaram no ano. Os nadadores Edenia Garcia e Daniel Dias. Esse prêmio agora veio para coroar, né? Coroar esse ano maravilhoso que foi para mim. Só tenho que agradecer mesmo a todos os meus patrocinadores, ao COB, ao Comitê Paralímpico. Então é gratificante estar numa festa dessa com os melhores do Brasil. O grande homenageado da noite foi o ex-pugilista Eder Joffre, que esse ano comemorou 50 anos da conquista do primeiro título mundial no boxe. Se 2010 foi um prêmio para muitos atletas, 2011 vem chegando com novos planos e também desafios. Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e a busca por um lugarzinho nas Olimpíadas de Londres em 2012. É o desafio natural de uma Olimpíada, que é uma competição extremamente difícil, principalmente no quesito psicológico, e enfrentar tudo isso mais uma vez. É um ano que eu quero buscar melhores resultados, chegar próximo aí dos 5 metros, para chegar na Olimpíada com grande chance de conquistar medalha. 2.000 2.000